Sejam bem-vindos, eu sou Leonardo Barroso, brasileiríssimo geólogo, falo aqui do norte do Espírito Santo, mais precisamente na ilha de Buriri, no município de São Mateus, desejo que estejam todos aí com saúde, com paz e com paciência. Então, quero agradecer e parabenizar o convite aí, feito pela iniciativa aí que chegou até mim da Rosemary Miranda, que é aluna aí do IFBA lá em Salvador, que é uma parceria aí com a professora, com mais uma colega que estão fazendo essas semanas aí de lives para a gente, né? Eu acredito que é muito importante a gente partilhar o conhecimento geológico no nosso país e qualquer iniciativa nesse sentido de partilha, de troca de saberes, é muito bem-vindo a qualquer momento, ainda mais agora, né? Que a gente precisa se reinventar. Então, nesse âmbito, vim falar um pouquinho, partilhar com vocês hoje um pouquinho das minhas vivências com o Pegmatitos, essa rocha que a gente vai falar bastante dela hoje, e mostrar, apontar alguns caminhos que a gente tem aqui no Brasil e que, sabe, pode ser uma boa oportunidade para muita gente aí que está no curso ainda, ou alguns que se formaram agora, ou até outras pessoas que não estão diretamente ligadas ao estudo de geologia, mas que têm interesse na área, gostam do assunto. Então, vamos lá. Beleza? Desde já, obrigado, e vamos que vamos. Deixa eu partilhar aqui com vocês. Beleza, vocês conseguem ver bem aí? Espero que sim. Então, vamos lá. A minha apresentação vai falar sobre os pegmatitos do Brasil, os recursos minerais de pegmatitos e as oportunidades que a gente tem aqui no nosso país para estar desenvolvendo muita coisa aí, né? Bom, vou passar por uma contextualização com vocês, né? Da importância do tema, não só no Brasil, mas fora do Brasil e também em outros países, como que os pegmatitos são vícios, como que são tratados lá. Vou passar pelos conceitos e definições de pegmatitos mesmo, né? Os conceitos geológicos ali, a mineralogia, morfologia, a gênese de pegmatitos, mas também de uma maneira bem simplificada, para que todo mundo consiga compreender, porque não tem mistério. Tem muita informação, mas não tem mistério. É sobre a posição de informações que a gente consegue avançar. Então, depois eu mostro um pouquinho dos pegmatitos do Brasil e onde que eles estão, né? Especializados aí, os pegmatitos em cada província e também os pegmatitos da Bahia, precisamente. Depois a gente fala um pouquinho sobre os recursos minerais de pegmatitos, né? Recursos minerais industrial, metal estratégicos, gemas, rochas ornamentais, né? Metais bases também. Então, muitas vezes a gente ouve falar de um mineral, ouve falar de um recurso mineral, mas a gente não associa imediatamente, né? Quem ainda não tem a experiência, não associa imediatamente aquele mineral a pegmatitos. Então, quando falam de espodomênio, se pensa só no minério, se pensa só no mineral, mas não associa o espodomênio a um pegmatito, não associa o quartzo, a mica, né? A turmalina preta, as turmalinas coloridas. Às vezes, esses minerais ficam soltos, mas não se definem como um recurso mineral de pegmatito, que na verdade são minerais de pegmatito. Depois, vou passar um pouco pela pesquisa mineral de pegmatitos, eu sei que aí na estrutura do curso, do pessoal aí do IFBA, vocês desenvolvem no primeiro ano a parte de mineralogia, depois vão para a parte de rocha, né? Depois vai para a parte de amostragem, de sondagem, dessa interceptação da rocha no campo. Então, sei que vocês têm condições aí de entender um projeto de pesquisa mineral do início ao final, e eu quero falar um pouco da pesquisa mineral de pegmatito com vocês, porque a gente consegue replicar isso para outros minérios, ajustar. Então, esse cronograma de pesquisa mineral aqui, eu acho que é bem importante. E, por fim, falo das oportunidades relacionadas à pesquisa científica, né? Pesquisa acadêmica, relacionada à consultoria e para profissionais autônomos aí, relacionada também a oportunidades na mineração, né? relacionada a pegmatitos, e, por fim, o comércio de produtos de pegmatitos. Deixa eu só checar aqui, para tudo bem, todo mundo está bem ouvindo, porque eu não tenho um feedback aqui, mas acredito que sim, né? Então, vamos lá. Eu não vou falar alguma coisa aí nas minhas saias. Bom, para contextualizar aí os pegmatitos, a gente pode pensar na evolução aí da tecnologia, na evolução da civilização, né? O que a gente vem usando aí de maquinário, as indústrias, como é que vem evoluindo, e a relação que isso tem com os pegmatitos. Por exemplo, a gente tem aí um moinho que usava carbono, cálcio, ferro, e você fazia aquilo que era a engenhoca, né? A engenharia de 1700 lá. Depois, já em 1800, você tem aí estanho, tungstênio, cobre, manganês, né? Outros elementos entrando nas ligas metálicas para fazer outros tipos de máquina, né? Com outras funções. Aí, nos anos 900, a gente já tem mais uso de matéria-prima, né? De elementos químicos aí se misturando, se combinando para gerar novos materiais e fazer, mais uma vez, uma revolução aí na utilização das máquinas e no nosso modo de viver. E aí, a partir dos anos 2000, a gente avança mais ainda, conhece melhor ainda a tabela periódica, os elementos químicos e desenvolve mais tecnologias que a gente não tinha ainda e isso vai cada vez mais impactando, mudando o nosso jeito de viver o mundo. Então, os avanços tecnológicos têm uma ligação muito estreita com a química mineral. A química mineral, os pegmaticos, é a rocha com maior diversidade de minerais, né? Os filtros ali numa assembleia. Então, os pegmaticos juntam muitos minerais. Está relacionado, o que a gente vai ver ali na frente, com o fato de ser um fluido residual. Vem muita química migrando para essa última fase de cristalização do magma, né? é pegmatítico e ali tem uma diversidade de elementos químicos muito grande. E aí, a gente pode ver aí, ó, lítio, nióbio, tântano, potássio, fósforo, estânio, tudo isso tem ali, elementos terras raras, silício, tório, urânio, boro, ferro, magnésio, cálcio, manganês, crônio, molibdênio e outros. Então, essa química fica ali bem presente nos minerais pegmaticos. Então, quando a gente fala que, com o passar do tempo, a civilização humana vai evoluindo, a sua forma de conhecer a química, de conhecer a mineralogia, de conhecer as ciências dos materiais e de transformar isso em máquinas, em tecnologias a seu favor, junto disso, a gente tem o avanço do conhecimento da química mineral e isso desencadeia, desemboca nas assembleias que estão presentes em pegmaticos. Então, por isso que a gente vai ver ali na frente que pegmaticos acaba sendo fonte de minerais raros, de elementos estratégicos, de metais estratégicos, de pedras preciosas e ainda minerais industriais e até rocha ornamental. Pegmaticos no mundo, a importância que os pegmaticos têm aí globalmente falando. Então, você tem aí um livro da Austrália, que a Austrália tem um serviço de estudos dos pegmaticos já bem avançado, então é um país que conhece e já explora os seus pegmaticos já há bastante tempo e tem isso na ponta do lápis, muita pesquisa, muita publicação, muitas indústrias, é uma economia forte no sentido também do aproveitamento de tanto, de pegmaticos, vai, de aproveitamento de lítio, de pegmaticos. Então, a Austrália já desponta aí, já tem um tempo. E, além da Austrália e Portugal, fazendo em 2011, por exemplo, um congresso Ibero, acho que é Ibero-Latino, alguma coisa assim, é de valorização dos pegmaticos litiníferos, né, era um movimento de busca do cadê o lítio dos pegmaticos, né, cadê os pegmaticos com lítio, porque a indústria de carros elétricos estava chegando na Europa, agora já chegou, e queria garantir as reservas para as baterias de lítio. Então, Portugal, catalogando as suas pegmaticas, valorizando eles, criando programas, né, de aproveitamento, de exploração desses recursos. Além de Austrália e Portugal, Estados Unidos, aí a gente tem um sênior da Chevron, né, numa palestra dele, essa palestra está disponível no YouTube, sobre granitos, pegmaticos graníticos, em uma palestra excelente, mais de uma hora, ele dando uma aula, e dá para a gente perceber o o naip, né, do tratamento que os pegmaticos recebem lá fora como recurso, como como até viés geológico mesmo, é uma anomalia, é uma coisa diferenciada, é um magma final, então tem muita coisa especial associada a pegmaticos. além de Austrália, Portugal, Estados Unidos, Canadá também, com uma campanha bem forte, já há algum tempo, de busca por recursos de lítio, né, uma influência da Tesla, ali também nos Estados Unidos, com os carros elétricos, e o Canadá despontando em projetos internacionais, tanto com pegmaticos, com lítio, quanto com um salar, né, com lítio, ali na Argentina, então, já se fala de pegmatico lá fora, num viés de tecnologia, já vão aí alguns anos, né, essa, esse projeto canadense, aí com uma mina na Irlanda, de pegmatico, uma mina no Canadá, e uma mina na Argentina, né, e aí a gente vê do lado direito aqui, qual parte do lítio vem de salários, né, de desertos, e qual parte do lítio vem de pegmaticos, e a gente percebe que os pegmaticos acabam tendo uma importância aí nesses projetos internacionais. Bom, os pegmaticos no Brasil, a gente está falando da maior reserva de pegmaticos do planeta, então, a gente tem aí alguns dados da CPRM, do lado esquerdo, minerais, ocorrências e reservas aí de minerais de pegmaticos nos estados brasileiros, esse mapa é de minha autoria, fiz esse ano aí agora com base nesses cadastros da CPRM para a gente grande aqui com os pegmaticos. e na minha tese que eu fiz sobre os pegmaticos do leste de Minas Gerais, apresentei lá em Braga, na Universidade do Minho, em Portugal, aqui eu peguei um pedacinho da da do Oroja do Relatório Leste e eu peguei o núcleo do Relatório Leste para analisar ali 14 distritos pegmaticos e só nesses 14 distritos tinham catalogado ali mais de mil, mil e tantos pegmaticos catalogados pela CPRM. Então, o Brasil tem a maior reserva e sabe-se disso desde 1550, né, com os bandeirantes vindo para cá, atrás de esmeraldas, de pedras preciosas, né, adentrando aí nessa figura à esquerda o Rio Doce, né, as primeiras expedições aí adentrando o Rio Doce. Então, os bandeirantes já vieram querendo encontrar isso e encontraram, né, grandes pedras, grandes descobertas afloradas nesses pegmaticos na margem do Rio Doce, do Rio Mucuri, do Rio de Aquitionha, e aí vai. E do lado direito aqui, uma publicação no Simpósio Internacional de Pegmatites Graníticos, né, e são professores, são autores aqui do nosso país, Pedro Alves Soares, Mário Chaves, Ricardo Espols, e eles falando lá fora, né, no Simpósio Internacional de, é o maior, o maior encontro internacional de pegmatites é esse simpósio, e a gente lá fora se reafirmando como referência mundial de ocorrência de pegmatito, com descoberta de novas espécies minerais, porque como tem uma química bem específica, acabam que até novas espécies que não estavam catalogadas, acabam sendo descobertas em alguns pegmatitos aí. Então, o Brasil, desde 1550, se descobrindo, se explorando, em 2009, posso dizer, até 2020, ainda tem coisa para a gente fazer e descobrir e catalogar, né, e aproveitar, né, fazer a exploração do recurso da forma, da forma inteligente como deve ser. Então, a importância global do tema no Canadá, dos climáticos Brasil, para se ter uma noção, agora em 2018, um grande projeto, parceria Brasil e Canadá, apropriadamente o pegmatito de lítio, né, do lado esquerdo a gente está vendo aí a abertura desse projeto cotado na Bolsa de Toronto, então, uma mina que se abriu no interior de Minas, de Minas Gerais, com parceria com os canadenses, coloca essa empresa aí na Bolsa de Valores canadense lá e é um mercado mundial, nós estamos falando de pegmatito aqui no interior de Minas, mas está conectado com a economia global, né, e eles deixam bem claro aqui no, as vantagens competitivas, né, a favorabilidade aí de estar no Atlântico e o Atlântico, né, por que que é bom fazer mineração no Brasil, então, você tem uma logística favorável, você tem uma produção em larga escala, baixo custo de produção, um produto de alta qualidade, um lítio desverdeado, vamos dizer assim, um lítio limpo, né, e financiamento, capital forte, estrutura de capital, né, que acaba com o investimento bem em dólar, então, um pegmatito no Brasil influenciando aí a economia canadense, inclusive, além da economia brasileira, né. Então, o que que são os pegmatitos, né, vamos conceituar aqui agora, que a gente já entende um pouquinho a importância de se falar deles, né, quem tá falando deles e o que estão falando deles e o que se faz com eles, a gente já entendeu que tá acontecendo alguma coisa e vamos avançar então um pouquinho o que que é o pegmatito do ponto de vista geológico, né, o que rocha é essa, o mecanismo de formação dela, a morfologia, a classificação, né, zoneamento, associação mineralógica e modelos de evolução. O termo pegmatito, ele foi criado em 1822 pelo professor de mineralogia do Museu de História Natural de Paris, né, o francês Abner-René-Dios-Haui, e o termo foi aplicado para designar o fio de espato com partes encravadas, né, denominado de granito gráfico. Então, foi a primeira vez lá em 1822 que se falou o termo pegmatito, mas era estrito a textura, uma textura de granito gráfico. Mas os pegmatitos, a grosso modo, é uma rocha holocustarina que apresenta pelo menos em uma parte a danulação grosseira, contendo como maiores constituídios liberais, aqueles encontrados tipicamente em rochas ígneas, comuns, granitóis, mas com a característica de apresentar extremas variações no que se refere ao tamanho dos grãos. os pegmatitos, a grosso modo, são conhecidos pelos seus minerais de tamanho exorbitante, né, nenhuma rocha tem minerais assim, isso dá pelas características de formação de formação né, mas você vê aí turmalina preta maior que uma senhora, tem na foto de cima um cristal de berilo também enorme e embaixo outro cristal de berilo também bem grande, então os pegmatitos são conhecidos por isso. Deixa eu só dar uma pausazinha aqui, se tá piscando, né, Bom, o mecanismo de formação dos pegmatitos de modo simplificado, né, mais aceito aí, de uma maneira geral, os atores reconhecem dois estágios de evolução na formação dos pegmatitos, um é o estágio magmático, né, que as soluções pegmaticas que seriam alojadas e cristalizadas em sistema fechado e o estágio hidrotermal, durante o qual as soluções reagiriam com as assembleias primárias, provocando sucessivas substituições no sistema aberto. Então, já começo dizendo que a gente pode pensar no sistema magma pegmatito, pegmatito que é uma rocha magmática, a gente pode pensar que esse magma, ele, se for um magma diferenciado quimicamente, se ele tiver condições, né, físico-químicas adequadas, é como a gente pode pensar num leite sendo fervido, um leite bem gorduroso, aquele leitinho lá do porral, sendo fervido e aquela gordura do leite, aquela nata do leite indo para a porção superior do seu caldeirão de leite, vamos dizer assim. Já aqui a gente tem um magma e que na parte superior desse magma vai se formando um líquido especial com elementos químicos especiais, né, como se fosse uma nata desse líquido e é isso daí que posteriormente vai vir a ser um pigmatido. Então, a gente tem um magma em ascensão, né, granítica, ele vai resfriando na base, magma ainda líquido na porção superior, resfriando na porção intermediária, já começa a se cristalizar na porção mais profunda, né, nessa ascensão, nessa pluma em ascensão e vão se formando por relatação, por reajuste ali, vão se formando algumas fraturas, esse magma residual, ele é rico em elementos químicos que não ficaram já nessa rocha consolidada, que é o granito, né, um leite mais homogêneo, né, os elementos químicos volátiles, eles vão para essa porção superior de cristalização, para essa porção final, e no final do resfriamento a gente tem a concentração de elementos raros, com eventual formação de bolsões, de hipótes, que podem apresentar cristalização de turmalina, de geoclas, de brasilianito e outros minerais raros. Então, é um processo magmático de evolução que fica na parte final de cristalização elementos químicos que não entraram na estrutura nos estágios primários de cristalização daquele magma, que ficam lá nos últimos estágios. Então, esse é o mecanismo simplificado mais aceito para geração de pegmatitos. Então, já que os pegmatitos é aquele fluido residual, é aquela nata do granito, a última fase de cristalização, ali tem elementos químicos, ali tem muita água naquele sistema magmático, ali tem muito silício, tem muita sílica envolvida ali, tem elementos maiores, lítio, potássio, tem elementos incompatíveis também terras raras, então, acaba que esse fluido final, a morfologia dele vai ter uma relação muito estreita com o ambiente de alojamento dele, onde que ele vai conseguir se alojar, se ele vai preencher fraturas, se ele vai entrar em estruturas da rocha, numa foliação, isso vai depender também da encaixante desse magma. Então, os pigmatitos geralmente estão associados a maciços graníticos, dos quais constituem seus prolongamentos, apresentam-se vulgarmente sobre as formas de filões, de pipes, diques e corpos de formas irregulares, intrudindo as rochas encaixantes. Então, a gente tem aqui nessa foto central um pigmatito subvertical, tem, se eu não me engano, um mergulho de 85, 80 e pouquinho, quase 90, a gente vê aqui um martelinho e um xisto aqui bem inclinado. Já nessa foto superior direita aqui, a gente vê um pigmatito horizontalizado, levemente basculado, né, daqui meu querido Alixami, e aí, tem um pigmatito acima dele aqui, encaixado num xisto, um estorolita xisto, e aí a gente tem um exemplo também de quando ele corta a foliação, né, às vezes preenchendo fraturas tardias, não obedece exatamente a foliação, e também entra aí, se cristaliza e vem aflorar aqui na parte de cima da superfície o que está intrudido lá para baixo. E já aqui um estoque, que é com um bolsão de pigmatito bem grande, meu amigo Vitor, e intrudido também num xisto, com uma outra morfologia já. Então, como os pigmatitos têm várias formas diferentes, têm química diferente, têm zoneamento diferente dentro dele, né, pode-se esperar para os pigmatitos uma diversidade de classificações que vários autores já usaram aí, cada um vai para o seu critério favorito, né, se é a química, se é a mineralogia, se é a estrutura, se é a distância da rocha-fonte, cada autor gosta daquilo que se aplica melhor ao seu campo de estudo ali, mas eu escolhi algumas classificações bem básicas e genéricas aqui, mas que dão um panorama de fato do que a gente pode encontrar com os pigmatitos aí no campo, como que a gente pode classificar esses pigmatitos de forma simplificada e eficaz, né, no nosso trabalho de pesquisa. Então, a classificação de pigmatitos é numerosa e pode tornar-se complicada, pois depende de uma grande variedade de fatores, como a composição química e mineralógica, como textura, estrutura interna, forma, tamanho do corpo, a relação com a rocha encaixante e a gênese, dentre outros aspectos, né, e esse trabalho foram aplicados os sistemas de classificação descritos a seguir. Então, a primeira classificação é baseada na mineralogia e no zoneamento estrutural. Então, quando você tem um corpo pigmatito que a mineralogia dele não varia muito, ele fica naquela, puxa muito ao granito, fica naquela assembleia ali, quartos, mica e fio de espato e não tem uma diferenciação de zonas, esse quartos, essa mica e esse fio de espato parece uma massa só, quase que homogênea, então admite-se aí que a gente está tratando de um pigmatito homogêneo, quando ele não não é zonado e tem uma mineralogia baseada nesses três elementos, nesse tripé, mica, quartos e fio de espato que é a base dos granitos. Já uma, há um corpo pigmatítico em que ele consegue diferenciar na cristalização dele algumas fases de cristalização dentro dessa rocha, por exemplo, na zona em que ele está em contato com a rocha encaixante ele tem mais muscovita, já na zona 1, já na zona 2, ele tem quarto, fio de espato e muscovita, na zona 3, ele tem fio de espato com cristais gigantes, na zona 4, ele tem um núcleo, a última fase de cristalização dele, com um núcleo de quarto, então, esses pigmatitos a gente classifica como pigmatitos heterogêneos e zonados, quando você consegue observar que ele tem uma mineralogia que vai se diferenciando a partir das suas zonas, a zona de contato, a zona intermediária, a zona de núcleo, a zona de borda, então, a gente tem aí a zona de contato, zona de parede, a zona mural, né, que é essa 2, que ela lembra muito a textura do pigmatito homogêneo, a gente tem uma zona 3 aí, que é a zona intermediária, aí a gente pode ter a intermediária externa, média, interna, né, na margem do núcleo, e a gente tem uma zona 4, que é o núcleo, e compreender essas zonas é muito importante porque cada mineral minério vai estar associado a uma zona nos pigmatitos heterogêneos, então, se você está buscando uma gema, se você está buscando uma esmeralda, ela está em determinada parte do pigmatito, se você está buscando nióbio e tanta, está em outra parte do pigmatito, se você está buscando lítio, está em outra parte do pigmatito, tem que se compreender a zonografia para você conseguir interceptar a zona produtiva daquele mineral minério que você está pesquisando, né, então, na zona 1 possui geralmente uma espessura inferior a 1 metro e caracteriza-se pela abundância de muscovita em placas bem desenvolvidas, associada principalmente ao quarto, são o motor de espada, a zona 1 é mais desenvolvida nos pigmatitos encaixados e tísticos do que nos quartizitos, e os minerais acessórios mais comuns são a frisita, que é a tamarina preta, né, churrita, casseterita e esporadicamente granada. Na zona 2 possui a mesma granulação e composição e estrutura de um pigmatito homogêneo, inclusive a frequência de intercrescimento gráfico de partes e para o espada. Geralmente ocupa o maior volume de um corpo pigmatítico e às vezes encobre toda a sua parte superior confundidos com o tipo homogêneo. Na zona 3 subdivide-se em externa e interna e a externa representa uma passagem gradual com a zona 2 com frequência de turmalina e granada, enquanto que a interna caracteriza-se principalmente pela presença de microquina pertítica em cristais gigantes em dimensões métricas. Desta zona procede a maior parte do berilo, tantalitas, podomênio e outros minerais acessórios. Na zona 4 constituída por um núcleo de quartos maciços de cores variadas, pode ser quartos rosso, leitoso, hialino, cinza, azul, disposto simetricamente ou não em relação ao corpo pigmatítico e pode se apresentar regular, irregular ou disseminado em volumosos blocos isolados dentro do pigmatíto. Muitas vezes apresenta uma direção diferente do pigmatíto em intenso fraturamento e a maioria dos minerais acessórios são encontrados no núcleo ou no contato com a zona 3. Então, está aí o zoneamento, a relação de espessura também de cada zona, isso tende a ter uma lógica e cada mineral que você pode esperar ao longo dessa zonografia. Então, a associação mineralógica, a maior parte dos minerais encontrados nos pigmatíto pertencem a três classes predominantes, são os silicatos, os fosfatos e os óxidos e os minerais fundamentais na formação do pigmatíto são relativamente simples, sendo denominados de minerais essenciais e, entretanto, a paragênese de um pigmatíto altamente fracionado de um subtipo complexo pode exceder a centenas de minerais e uma ampla variedade de minerais acessórios, de minerais acessórios. Os pigmatíto geralmente são compostos pelos seguintes minerais, como minerais essenciais a gente tem quartos, fio de espato, fio de espato potássico, fio de espato e micoquina, plagioclase albítico, albito, oligoclase e terpenandita, mica, quase sempre mica branca ou pouco colorida, tais como muscovita, lepidolita, roscoelita, esivaldita e a biotita aparece apenas raramente nos pigmatíto, né? Já como mineral acessório, a gente tem os minerais de lítio, lepidolitas, invalditas, podomeno, brigolita, petalita, eucliptita, triflita e nitiofilita, a gente tem os minerais de berílio, berílio, crisoberílio e fenakita, os minerais de césio, polucita e alanita, minerais de boro, turmalina, minerais de fósforo, apatita, rojadita e triplita, minerais de nióbio, columbita, tantamita e microlita, minerais de estânio, cassaterita, minerais de zircônio, zircão, minerais de sulfetos, galenes, falerita, calcocita, uraninita, calcocita associada a malaquita e azurita, minerais de urânio, uraninita, pitiblenda, gumita, e minerais terras raras, monazita, xenotímio, policrazita e itiocrazita. Então, a gente viu que os pegmatitos podem ser até a composição relativamente simples, mas dependendo da história desse pegmatito, da história geoquímica, né? Oi? O slide não está aparecendo as suas informações e está ficando. Não está aparecendo o quê? Está ficando as informações que você escreveu. Ah, peraí, então. Deixa eu, eu vou fechar e vou abrir em outro lugar, pode ser? Pode ser. Só um instantinho. Pois. Isso. Pode ser. Pode ser. se�? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Vamos lá. Está me ouvindo, Rosa? Está me ouvindo? Está me ouvindo. Está bem, vou tentar por aqui. A gente continua ao vivo, certo? A gente continua ao vivo. Está me ouvindo. 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 Você apresentou? Está me ouvindo. 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 a mineralogia desse pego matito. É da seguinte forma. Na zona mural. Encaixante. Junto com o encaixante. Né. Contato. Peggo matito e roxo encaixante. Vamos colocar um xisto. Ali há de se esperar. Mineralogia. Muscovita. Biotita. Vermiculita. Granada. E a frisita. Que é a turmalina preta. Já na zona 2. Seria uma zona intermediária. Aí. A zona de muro. Perdão. A frisita. Ortoclásio. Microquina. Quartzo. Fosfatos. E agregados micassos. Já na zona 3. Microquina. Albita. Clevelandita. Tantalita. Tantalatos. Fosfatos. E berilo. Já na zona. Na zona. 4. De núcleo aí. Clevelandita. Em geodos. Berilo. Errado. Sulfureiros. Elementos nativos. Carbonatos. E bastante quartos. Quartos. Abundante. E na zona de pegmatica. Mais ou menos. Equidimensional. O composto de quartos. Foi de espato. Micro. Rarissimamente. Mineralizado. Tem esse encontro aí. De zona 1. Com zona 2. Quase nunca treinado. Né. Então. Os minerais se comportam aí. Cada um no seu quadrado. Cada um na sua zona. Esse zoneamento químico. Ele vai refletir. Na estrutura dos minerais. E na estrutura do cristal até. Que a gente tem aí. Por exemplo. Zona de bordo. Nesse lado esquerdo. Zona de núcleo. A parte mais interna. Além do climático. O ferro. Tende a ficar mais na zona de bordo. Enquanto o manganês. Na zona. É. Mais pra perto do núcleo. O nióbio. Tenta ficar mais na zona de bordo. Enquanto na zona de núcleo. O potássio. Zona de borda. O sódio. Na zona de núcleo. Lítio. Na zona de núcleo. Césio. Na zona de núcleo. Como que os minerais vão refletir isso? Uma granada. Mais próximo da zona de borda. Granada de ferro. Almandina. Uma granada. Mais próximo da zona de núcleo. Granada de manganês. Espeça artita. Mineral de nióbio. Mais próximo da zona de borda. Colombita. Mais próximo da zona de núcleo. De tanta. Tantalita. Turmanina preta. Turmanina de ferro. Escornita. Turmanina preta. Fica mais na zona de borda. Já as eubaítas. As turmaninas coloridas. As turmaninas de lítio. Mais para a zona de núcleo. Então. A. Zonografia. Do tegmatico. Está intimamente ligado. A. O zoneamento químico. Também. Que se dá. As turmaninas com nítio. Ficam mais. Mais. Na porção interna. Próximo ao núcleo de quadros. Enquanto que as turmaninas de ferro. Ficam na porção externa. E isso até. A um nível de cristal. A gente consegue observar. Esse zoneamento químico. Refletindo. O zoneamento. De cor. Dentro. De alguns minerais. Como é o caso da turmanina. A turmanina. Bicolor. Tricolor. Também. Faz isso. Dentro da estrutura. De um cristal. Alguns elementos químicos. Um paletor. Outros elementos químicos. Ficam na base. E aí. A gente tem também. Um zoneamento. Isso é incrível. A coisa da. Da. Da escala. A gente tem isso. Numa rocha. A gente tem isso. Em zonas. Dentro da rocha. Em minerais. E a gente tem isso. Dentro de um cristal. Representando esse zoneamento. Químico aí. Isso tem a ver. Com o tempo de resfriamento. Isso tem a ver. Com o aporte químico. Desse pegmatico. Do magma. Parental. Do magma. Que deu origem. A esse pegmatico. Tem a ver. Com a rocha encaixante. Se é uma rocha. Que tem água. No sistema dela. Se é uma rocha. Anidra. Ou se é uma rocha. Hidratada. Se são minerais anidras. Ou hidratados. Para. Para que. Todas essas combinações. Juntas. Ali no momento. Que um pegmatico. Está. Finalizando sua cristalização. Para que isso tudo. Possa. Possa. Gerar. Todas essas. Essas. Excepcionalidades. Que um pegmatico. Reúne. Então. Pode-se classificar. Pegmatitos. Do ponto de vista. Mineralógico. Do ponto de vista. Estrutural. Se ele tem. Zonas. Ou não. Tem zonas. E pode-se. Classificar um pegmatito. Se ele. Está bem pertinho. Do granito. Fonte. Do granito. Que originou ele. Ou se ele. Está bem. Distante. Do granito. Fonte. Isso. O Canadá. Se serve. Em 82. Ele. Ele vai chamar. De. Modelos de evolução. A gente. Tem. O centro. Magmático. Que é. Onde origina. O magma. Que vai dar origem. A esses. A esses. Tipos. Pegmatitos. A gente. Desde. Pegmatitos. Que estão. Fisicamente. Bem próximos. Ao centro. Magmático. Ao granito. E a gente. Tem. Pegmatitos. Que estão. O mais distante. Possível. Dos. Pegmatitos. Que migraram. Tinha bastante. Água. Tinha bastante. Elemento. Para migrar. Então. A gente. Também. Quando vai. Para o campo. A gente. Avalia. Se esse. Pegmatito. Está distante. Da fonte. Então. Qual. Mineralogia. Que eu. Posso. Prever. E o. Cerne. Juntou. Isso. Nos. Pegmatitos. Aqui. Debaixo. Para cima. Primeiro. Os. Derivados. Metamórficas. De alto. Grau. Enriquecidos. Com. Urânio. Tório. Nióbio. Titânio. Zircônio. E elementos. Terras raras. Então. Pegmatitos. Que ficam. Mais próximos. Ao tópico. Bem pertinho. Da área. Fonte dele. Já. Um. Segundo. Tipo. De granitos. Que pode. Ter berilo. Columbita. Terras raras. Urânio. Tório. Que seriam. Mais. Pegmatitos. Já. Em. Cachistos. Ainda. Tem. Espegmatitos. Portadores. De elementos. Raros. Encaixados. Em metamorfites. De médio grau. E apresenta. Maior variedade. De elementos. Como. Lítio. Rubídeo. Césio. Berídeo. Estânio. Estânio. Ode. Tanta. Lusercone. O rafne. O gado. O desmulto. Entre outros. E ainda. Os pegmatitos. Mais distantes. São os pegmatitos. Classificados. Como. Miarolíticos. Confinados. Aos. Subvulcânicos. E preenche. Fraturas. E bolsões. Do próprio. Granito. São os pegmatitos. Mais distantes. Da. Da rocha. fonte. E que tem. Uma. Uma. Característica. Já. Vai. Se assimilar. Ao. Que vai ser. A próxima. Fase. Onde. Predomina. Cílica. Pós. Pegmatitos. Então. São esses. Os pegmatitos. Aqueles. Que mais se distanciam. Da rocha fonte. Que tem. Uma. Um. Quimismo. Voltado. Mais. Para as últimas. Fases. De cristalização. E. Quase. Que é uma zona. Mais. Cílica. E. Alguma água. Então. Classificação. Quanto ao modelo. De evolução. Eu vou no campo. Encontro. Pedigmatita. Pedigmatita. É. Heterogênea ou homogênea? Ah. É. Pedigmatita. É zonado. Não. Estou vendo zona. Parece que tem. Um. Uma zona de borda. Depois. Tem uma zona de muro. Beleza. Como é que está a química dele? Ah. Tem. Tais minerais para cá. Tais minerais para lá. Então. Cadê a rocha fonte? Tem algum batólico aqui? Tem algum. Dá para a gente ver. O centro magmático aqui? dá para a gente ver algum granito, algum corpo granítico aqui perto, estamos bem longe, onde que está esse pegmatito do ponto de vista de modelo de evolução. Então aí, a gente pode ver um centro magmático, aqui você tem alguns pegmatitos, aqui segregados, depois os pegmatitos classificados como cerâmicos, que tem bastante fonte de espato, já são pegmatitos um pouquinho mais evoluídos, pegmatitos com berilo já estão mais acima ainda, e depois pegmatitos com espodonênio, com petalita, com lítico, césio, com cânculo, e os miarolíticos, já bem distante da rocha-fonte, a gente pegar aqui a direção, a quilometragem, a distância, e o que pode ser traduzido aqui nesse esquema, que você tem o granito, que é um dos pegmatitos bem próximo a esse granito, e depois você vai tendo diferenciações, pegmatitos com berilo, miob, tântaro, ou lítio, até você chegar nos últimos tipos de pegmatitos. Então, compreender o modelo de evolução é uma coisa que ajuda muito, porque se você está procurando lítio, não adianta você procurar em pegmatitos muito próximos à rocha-fonte. Se você está procurando tanto, também não. Então, se você está procurando pegmatitos cerâmicos, aí já justifica estar mais próximo à fonte. Então, vamos lá, pegmatitos do Brasil. Cadê os pegmatitos do Brasil? Está aí o mapinha, o primeiro que eu mostrei para vocês lá no início da apresentação, só que a gente tem aí a classificação, se eu não me engano, é de Paiva, em 76, essa classificação, que se faz da província meridional, aqui no sul, São Paulo ali, aí tem a província oriental, que é a mais famosa, aqui está até a vitória da conquista, mas na verdade se estende mais um pouquinho, isso aqui fica bem desatualizado, porque é um estudo de 76, se a gente olhar um estudo de 2020, do ponto de vista de ocorrência de minerais de pegmatitos, e a gente vai ver que possivelmente tem uma defasagem aí bem grande desses limites cartográficos, né? E para isso que os cursos, os TCCs, os estudos, tem que continuar para a gente estar centralizando nossa base de dados. Então, aqui no Nordeste, a província nordestina, já bem famosa aqui, no Rio Grande do Norte, Paraíba, também Ceará, e ainda se fala de províncias na região amazônica, províncias na região de Tocantins, né? Já se fala do Mato Grosso, de Roranho, perdão, também outras províncias associadas ao escudo amazônico, então os pegmatitos do Brasil estão praticamente em todos os estados brasileiros, cada um com suas particularidades, alguns mais vocacionados a gemas, outros vocacionados a metais estratégicos, né? Como é o caso lá do Tungsten, a gente vai ver daqui a pouco no Nordeste. Então, o Brasil tem uma diversidade de tipos de pegmatito, e em questão de números, isso é o que a gente conseguiu catalogar até hoje, ainda em subsuperfície, a gente tem bastante coisa, mas como requer detalhamento, cartografia de detalhe, né? Porque às vezes os pegmatitos têm 15 metros, 50 metros, dependendo da escala em que se está mapeando, não consegue se identificar ele, né? Naquela escala. Então, há um trabalho enorme ainda para a gente descobrir, mas milhares de pegmatitos, só na minha tese aí eu tratei um banco de dados com mil, que era uma região pequena, no leste de Minas Gerais, né? Tem muito mais que mil pegmatitos aí para a gente ainda estudar. E onde é que estão os pegmatitos da Bahia? Está aí o mapa geológico aí da Bahia, e deixei os pontinhos aí de recursos minerais de pegmatitos aí, tem próximo a vocês aí algumas ocorrências. Aqui, os recursos minerais desses pegmatitos, né? A gente tem ametista, granada, trunquistênio, né? Muscovita, berilo, caolinho, né? Pode-se colocar aí também até o córingo, que é o despato. Então, os recursos minerais aí que estão próximos a vocês aí dentro do estado, né? Se sair um pouquinho do estado, ele encontra mais coisa ainda. E aí o Nordeste aí. Então, quais são os recursos minerais de pegmatitos? Eu falei ao longo da apresentação um pouquinho deles, mas vamos falar agora do ponto de vista de produto, né? De recurso mineral de pegmatia. Então, a gente pode classificar, separar eles naquela caixinha do minerais industriais, né? RMI, Recursos Minerais Industriais. A gente pode colocar a caixinha do Metais Estratégicos. Metais Estratégicos, a gente pode ler como metal estratégico. Lítio, nióbio, tântalo, tubistênio, estanho, né? Base, mas vamos considerar aqui como estratégico. A gente ainda tem as gemas. Quem está aí pertinho da Paraíba sabe o que é uma gema aí de destaque mundial. Na Bahia também tem esmeraldas extraordinárias. Água marinha também. No Nordeste tem água marinha. Minas, pessoas turmalinas também. Então, assim, as gemas de pegmatia já são bem reconhecidas. E o mercado aí me encontrou nos últimos anos a rocha ornamental. E é falado no mercado das ornamentais o granito exótico, mas que, na verdade, é um pegmatico. Como ele tem grandes cristais e texturas bem exóticas, mesmo específicas, isso chamou a atenção do mercado de rocha ornamental. E os pegmaticos passaram a ser um queridinho aí do mercado de rochas. Então, recursos minerais industriais. Feodispato, caolin, albita, quartzo industrial, quartzo rosa industrial, micas, berilho industrial. Metais estratégicos. Lítio, espodumênio, omblegonita, petalita, lepidolita, monte brasídea e trifidita, que são os minerais de lítio. Nióbio, com a colobita, tântalo, com a tantalita, tungstênio, com a voframita xelita e a microlita, que não está aqui, mas é também, e o estênio, com a castelita. Gemas. Água marinha, alexandrita, amazonita, ametista, brasilianita, crisuberil, esmeralda, espodumênio, cunzita, trifone e denita, são três variedades de espodumênio. Granada, morganita, quartzo fumeio, quartzo cialino, citrino, quartzo rosa, rutilado, topaz e turmaninos. As gemas aí, algumas que a gente pode ter nos pegmatitos. E rocha ornamental são os pegmatitos bem cristalizados, pouco fraturados e com texturas especiais, principalmente com gigacristais aparentes, que é o que a indústria tem gostado bastante. Então, alguns exemplos aí de campanhas que eu fiz e alguns materiais, né, caolin aí, mica, caolin novamente, quartzo industrial, é isso que a gente pode usar dos pegmatitos quando se pensa em recurso mineral industrial. E aí a gente atende a indústria cerâmica, atende a indústria de tinta, atende a indústria elétrica, né, indústria vidreira, com quartzo. Então, várias indústrias têm interesse e essas indústrias são principalmente, a indústria de caolin, mica, feio de espato, é principalmente o mercado interno aqui no Brasil, né. Esses minerais ficam, ficam aqui, são usados na nossa indústria mesmo. Então, aí, algumas variedades de feio de espato, né, como cada pegmatito aí tem, a gente sabe que os feio de espato são uma família, então tem pageoclase, orteclase, mitoclina, né, e a indústria dá o seu devido fim para cada um deles, né, com mais potássio, menos potássio, mais cálcio, sódio. Então, os feios de espato são muito bem-vindos aí. Com o ponto de vista de metal estratégico, os minerais de lítio, espordomina, gliconita, tetanita, lepidonita, macabrasita e lifinita, né, eu coloquei esse quadro aqui, depois com uma laje vai ficar salvo, vocês podem não olhar nada com calma. Então, cada mineral de lítio, fórmula química do mineral de lítio, porque muito se fala hoje em dia dos minerais de lítio e às vezes fica a dúvida, né, que mineral é esse, qual a fórmula, qual a densidade, né, a dureza e qual o teor de LI2O, de lita, né, nesses minerais. E aí o espudomênio e aqui a trifilita, um fosfato e um espudomênio. Aqui a lepidolita, também de lítio. Então, metais estratégicos relacionados a pigmentos, no que diz respeito a minerais de lítio, a gente pode pensar em alguns desses aí. Metais estratégicos, nióbio e tanco, como dito, pantalita, né, bem denso. Metais estratégicos, estânio, caceterita, chama atenção aí, falando de pegmatites do Brasil, chama atenção aí para Rondônia, 90% das reservas de estânio estão lá. Então, cada estado com sua vocação, né, e os pegmatites como plano de fundo para esses recursos. Metais estratégicos, tungstênio, vindo da voframita e da xerita. E aí a gente tem paraíba e o grande norte com um potencial enorme e muita coisa já já se fez, mas mais ainda tem tempo de se fazer, porque é um tipo de recurso que em determinados momentos críticos, né, vai, vai, vai ser requisitado e é por isso que é importante a gente ter uma noção do que que é, para que que serve, onde é que está, o que que tem, né, porque a gente tem aí um atraso histórico de pesquisa e quando a gente começa a despertar para a tecnologia daquilo, para que que serve, a concorrência, ainda mais no mercado globalizado, a concorrência já está anos luz na frente, já sabe que tem, já sabe para que que serve, já está fazendo indústria, comércio, né, e às vezes a gente dorme no ponto nesse sentido. Então, conhecer o nosso território, conhecer os nossos depósitos, conhecer onde é a questão, a geologia daquilo, a indústria por detrás daquilo, como faz uma pesquisa, é fundamental para a gente melhorar o nosso polo industrial, para a gente melhorar a nossa manufatura aqui, de fazer as coisas mais bem organizadas, né, a gestão territorial aí e a gestão dos recursos já mineiros, né, recursos geológicos. Então, Paraíba e Rio Grande do Norte destaque no clandestênio e os pedimatitos. Aí, saindo já dos metais estratégicos, MIT, Neobitânquilo, com incêndio, estranho, a gente pode ir para as gemas, que é um destaque internacional também, mundial, as feiras de Hong Kong, feira de Denver, feira dos Estados Unidos, feira na Alemanha, de Munique, feira de Lisboa, feira do Porto, todas as feiras que você vai, de gemas, você tem as pedras brasileiras com destaque, né, são grandes achados, são achados únicos no mundo e que muitas vezes a gente nem viu, né, fica só nas capas dos livros e isso agora, que estão botando nos livros, estão botando no YouTube, né, a gente já, já se foram várias dessas espécies aí que a gente nem viu, a gente precisa conhecer para cuidar. Então, a rubilita aqui da mina do Jonas, em Minas, né, a maior achada de rubilita aí até hoje, isso aqui é uma exposição na feira de, na feira de Tucson, nos Estados Unidos. Além das turmalinas, ainda nas gemas, água marinha de Minas, essa água marinha aqui, ela tem cerca de, mais de 30 centímetros e é um achado, capa de livro também, é uma das águas marinhas mais belas que já se encontraram e também já está lá fora e tive a oportunidade de trabalhar numa fazenda muito perto de onde saiu essa daqui, saíram outras bem parecidas e é uma região, assim, incrível do ponto de vista geológico, do ponto de vista social, há muito que se fazer, então, quando a gente fala de recursos, a gente fala de gestão, fala de riqueza, a gente não pode perder a perspectiva humana nem social do que a gente está trabalhando ali por detrás. Então, até por isso, a gente precisa conhecer mais, saber quanto vale, saber o que se pode fazer com isso e a melhor forma disso ficar concretamente aqui, algum retorno para a gente, né? Então, está aí as belezas das águas marinhas de Minas, voltamos para a Bahia com suas alexandritas aí, um lote de alexandrita aí, e seu lote está avaliado em alguns milhões de dólares, também, produção baiana, e uma chave também bem especial, os abeixabritos aí. Outra chave bem especial, Minas, Duro Cusco, do Menor Rosa, 500 quilos dessa pedra e dessa qualidade, na verdade, foram três toneladas de produção de riqueza, com 500 quilos dessa qualidade. Se a gente pensar que uma grama está 100 dólares, que um quilate está 100 dólares, que uma grama está 500 dólares e que 500 dólares dá aproximadamente 3 mil reais, se você multiplicar isso aí por 500 quilos, vai ter uma noção de quanto que vale um achado desse e uma gema dessa não tem de matito. Né? Então, vamos bem na cabeça aí. Mais gemas, por uma linha melancia de São José da Safira, turmalina tricolor de São José da Safira, é uma peça incrível aí, à direita, à esquerda também, bem grande. Quando eu vi essa peça, era o último dia dela no Galpão, já estava indo, já tinha sido vendida, estava indo embora, um achado bem especial também, bem bacana. Então, recursos minerais pegumativos, ainda nas gemas, turmalina azul e verde, projetou acompanhado de perto no noroeste de Minas, pegumatito enorme, mais de 3 quilômetros, produziu bastante. Aí, estou na área de vocês, estão falando de Campos Formosos, as Esmeraldas da Bahia, e ali tem muita coisa bonita que já saiu, é uma cooperativa fazendo um trabalho bem importante, bem legal lá. Então, isso a gente vê uma saída grande desse material nas feiras lá fora também. O público indiano gosta muito, o público norte-americano gosta muito, né, dessas camas aí de Esmeralda, e isso é Bahia. Vamos. E um outro recurso de pegumativo que surgiu nos últimos anos aí é a rocha ornamental, né, isso aqui é uma lava que eu acompanhei em Capelina também, noroeste de Minas, e aí alguns exemplos de aplicação de pegumática ornamental aí na arquitetura. na arquitetura. Olhem os dicas de cristais, né, aqui, ó, de feio de espato, sendo valorizados como que isso dá uma textura bem diferente aí, em especial na na chapa, né, também surgiram uma parede, um piso. ainda na rocha ornamental na mesa, também igual o tamanho desse cristal de feio de espato, uma cadeira, né, uma mesa bem grande e aqui um bloco. Eles chamam esses gigacristais de feio de espato aqui de amêndoas, né, eles gostam muito dessas amêndoas, então, esse material tá bem valorizado, no mercado ultimamente. Beleza, Léo, tô entendendo, pegmatito é legal, pegmatito é bonito, a geologia dos pegmatitos é incrível, magma, residual, geoquímica e tal, beleza, mas tá, como é que a gente vai achar pegmatito, né, eu vi que tem uns mapinhas aí, que tem pegmatito no Brasil, tem os pegmatitos na Bahia, mas como é que nós vamos achar? E aí é esse caminho que eu quero brilhar com vocês aqui já do, na parte final da minha apresentação, deixa eu ter mais uns minutinhos, que é a pesquisa mineral, que eu acho que vocês aí, principalmente o pessoal do IFBA, como técnico em geologia e o pessoal de geologia também, o pessoal que trabalha com pesquisa mineral, tá super capacitado pra fazer esse cronograma que eu vou propor aqui, que é prospecção estratégica, prospecção tática e prospecção pontual. né, e vou passar pra vocês uma metodologia que eu vim desenvolvendo, específica pra pegmatitos, mas que uma vez que você sabe fazer isso com pegmatitos, você consegue replicar pra outros minérios, outras regiões, né, pode ser também pra pegmatitos de outros lugares, a mesma metodologia, mas também dá pra você substituir o pegmatito por outro minério e aplicar essa metodologia de prospecção estratégica, tática e pontual, pra você interceptar alvos, selecionar grandes regiões até chegar na jazida que você tá querendo. Então, tudo começa na prospecção estratégica e a prospecção estratégica é reunir bancos de dados, reunir projetos que se conhecem, se vai pra uma determinada região, reunir estudos, revisão bibliográfica, e juntar ali as informações que você vai escrever pra estar achando oportunidades, pra estar evoluindo pra novas descobertas, de novas jazidas, de novas oportunidades aí. Então, peguem um exemplo de banco de dados de um projeto de um cadastro mineiro ali, um exemplo na Bahia, que são os pegmatitos quartos e feitos espáticos de Castro Alves. Vocês estão aí em Salvador e já devem ter ouvido falar um pouco dos pegmatitos de Castro Alves. É um projeto da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, que é uma companhia de excelência, tem vários trabalhos publicados em várias áreas de minérios, industrial, metálico, e com o selo da CBPM, que é essa pesquisa baiana, essa Companhia Baiana de Pesquisa Mineral. Então, como que eu começo uma pesquisa me apropriando desses estúdios, né, aí, ó, série, arquivos abertos, então o governo disponibiliza, seja governo federal, governo estadual, mas disponibiliza aí para a gente via CPRM, via CBPM, em outras partes do Brasil, outras companhias também, estudos específicos de algumas regiões com determinado potencial. Então, começa a prospecção estratégica, como que eu vou achar pegmativo? primeiro eu vou começar a ver a revisão bibliográfica, quem publicou, onde que estão, Google mesmo, pegmatitos do Brasil, pegmatitos de Castro Alves, e aí vai aparecendo trabalhos que já foram feitos nesse sentido. Ainda dentro do projeto de Castro Alves, olha o nível de detalhe que esses projetos trazem para a gente, isso é um relatório de dezenas de páginas, e é tão completo que chega a trazer mapas de detalhe para a gente da região, porque se você se interessar, você pode olhar, olha, beleza, Castro Alves está aqui pertinho, já tem aqui, olha, georreferenciado as ocorrências, eu tenho aqui, inclusive, a estrutural, mitologia, né, a CBPM já dá mastigadinho para você ir fazendo suas interpretações aí, e ela vai, vai também concluindo nos seus relatórios ali o potencial da região, se aquilo é bom, se não é, então ter na prospecção estratégica um banco de dados forte é o que vai fazer você encontrar mais ou menos oportunidades para ir trabalhar com os pegmatidos, para ir desenvolver uma região ou algo assim, então até o tamanho dos pegmatidos a CBPM fala no mapinha dela, no relatório dela, pegmatidos de 5 a 50 metros de comprimento, pegmatidos até 100 metros de comprimento, pegmatidos até 450 metros de comprimento, então, como se não bastasse ela georreferenciar para a gente os pegmatidos, ainda tem informações acopadas a esse georreferenciamento, né, tem uma tabela de atributos sendo gerada nisso daí, e uma vez que você vetoriza esse mapa, você pega um mapa desse no PDF, vetoriza e começa a georreferenciar ali o banco de dados, você vai ver que tem reservas que não foram aproveitadas, que tem reservas cadastradas em área que não foi minerada ainda, a área que está livre, então é daí que vão surgindo oportunidades para pesquisa, para PCC, para monografia, né, e para consultoria e outros projetos também de mineração, eu já vou falar aqui na frente. A CBPM, nesse projeto de Castro Alves, ela chega a trazer um nível de detalhe de zoneamento dos pegmatitos, aqui um pegmatito da fazenda Rancho Alegre, né, a CBPM foi, e ela usa aquela nomenclatura de zona marginal, zona mural, zona intermediária, núcleo, que eu estava falando lá no início, CBPM, traz tanto detalhe para o mapeamento dela, para a cartografia dela, que inclusive o zoneamento dos pegmatitos é trabalhado aí e exposto num relatório, num estudo aberto, para que a gente possa ter acesso a usar isso para novos projetos. Além da CBPM, além da Bahia, bem próximo de vocês aí em Salvador, tem estudos referência que os estudos do CETEM aí do Nordeste a respeito dos pegmatitos do Nordeste, um diagnóstico sobre o aproveitamento racional integrado desses pegmatitos. Então, é um estudo bem detalhado, quase 100 páginas aí, sobre como é que estão esses pegmatitos, onde que eles estão, qual a generalidade, você vê que passa por vários, explica vários minerais, fala de lava, fala de beneficiamento, fala de prospecção, de pesquisa, então, a prospecção estratégica é juntar esses projetos, ler esses projetos, vetorizar esses dados, analisar esses bancos de dados, para que a gente possa, sem sair de casa, já começar a conhecer os campos pegmatíticos, os distritos pegmatíticos, aqui, isso aqui foi parte da minha tese de mestrado, eu coloquei o leste de Minas, né, governador Valadares, então, falou, olha, tudo numa tabela, os mil pegmatitos que o governo tinha cadastrado, e aí, eu fui classificando qual tipo de mineral que ia sair em cada pegmatito, qual município que ele estava, se a área estava livre, se a área já estava sendo minerada, se o pegmatito era grande, era pequeno, no final das contas, me deu um panorama das oportunidades que eu tinha naquela região leste ali, com pegmatitos em área livre, com pegmatitos em área disponível, que agora a M&M abriu também, está começando a abrir os editais de disponibilidade, né, de área, para a gente, então, tem essas informações vindas de um banco de dados, tratadas de maneira sistemática ali, numa tabela, e isso está vetorizado, é o primeiro passo para se encontrar pegmatitos, prospecção estratégica, fortalecimento do banco de dados. O que eu vou fazendo com esse banco de dados? Eu vou sobrepondo os dados, então, eu tinha que, a ocorrência, onde que eles estavam ocorrendo, mas como eu sabia o tamanho, né, se era um pegmatito grande, se era um pegmatito médio, ou pequeno, porque o cadastro do governo me dava essa informação, você já vai interpretando, vai sobrepondo informações e começa a ver já com outros olhos, olha, o triângulo azul são os pegmatitos grandes, parece que eles estão num corredor aqui de Mica X, que é cinza, entre rochas graníticas e rosa, parece que os pegmatitos entraram nesse corredor aqui num trem de norte-sul, né, então, como que uma primeira informação, que era só a ocorrência, acoplada de uma classificação, né, quem é grande, quem é médio, quem é pequeno, começa a trazer mais claridade para a pesquisa, ainda em fase estratégica, ainda sem sair de casa. Outra coisa que eu fiz nesse estudo da tese foi a geostatística, quais primatitos eram mais diferenciados, tinham mais minerais diferentes, em quais pegmatitos tinham só três, quatro minerais, enquanto alguns pegmatitos tinham dez minerais aqui na região norte, né, dessa área de estudo, outros pegmatitos tinham só três, quatro minerais, então, peguei essa informação que estava aqui e transformei ela numa informação qualificada, né, quantificada e qualificada, geostatística regional. Isso tudo ainda sem sair de casa, só tratando o banco de dados. Olha como é que a ocorrência de pegmatitos estava muito relacionada a esse granito rosinho aqui, né, ele está bem, onde tem granito tem pegmatito, fora do pegmatito já não tem tanto granito assim, então, são aqueles pegmatitos bem pertinho os pegmatitos autóquenos que a gente viu no modelo de evolução de cerne, bem pertinho aqui da área fonte, então, isso me dava uma perspectiva do que que eu devia encontrar de mineralogia, de tavanho, de pegmatitos, então, essa contextualização geológica, ainda em prospecção estratégica, sem sair de casa, sentado no seu computador, só lendo os relatórios, a CDPM, a CPRM, a gente consegue sobrepôndo um nível de informações que vai deixando a gente confortável para escolher regiões que realmente tenham relevante interesse para pesquisa mineral, para novos projetos, para pesquisa científica, ainda com sobreposição de dados, outro dado que a gente pode analisar sem sair de casa, são os títulos minerais da NM, então, eu tinha que, as ocorrências de pegmatitos, mas eu queria saber se essas ocorrências estavam em área livre, se já tinha algum requerimento de pesquisa, se tinha alguma coisa acontecendo ali, se já tinha alguém extraindo feio de espato, ou se tinha alguém extraindo gramíto, naquela região em que os pegmatitos estavam cadastrados, então, analisar os títulos minerais da NM também dá uma noção de se se a área está propícia para novos projetos ou não, se tem algum entendimento nesse sentido. Depois que a gente fez essas análises todas da fase de prosperição estratégica, a gente vai começar a partir para a fase tática, que é começar, agora que eu selecionei algumas regiões, agora que eu selecionei alguns pegmaticos, eu vou começar a fazer a foto e interpretação de imagens de satélite, ainda sem sair de casa, mas já pensando que eu preciso selecionar alvos que eu vou no campo na próxima fase, coletar a amostra, interceptar, fazer um mapa geológico, então, ainda em imagem de satélite, a gente consegue ver alguns indícios, leucoafloramentos, dependendo da rocha encaixante, se é uma rocha, se tem um latossolos, se é uma rocha escura, se é um xisto, negro, se é um guinaz, os pegmaticos que são mais esbranquiçados, eles conseguem realçar, e na imagem de satélite a gente consegue ver bem a diferença desses pegmaticos, o branquinho dos feudospatos, em contraste com o latossolo, alaranjado, bem ferrugem, e aí a gente vai escolhendo alguns pontos estratégicos dentro da região, interpretando a região do ponto de vista tático, onde que eu posso pegar um concentrado de batéia, onde que eu vou fazer um furo de trado, onde que eu vou coletar um sedimento de corrente, onde que eu vou interceptar, então, depois de analisar aquele monte de dados da parte estratégica, eu parto agora para uma análise de fotointerpretação, geológica das imagens de satélite, para selecionar alguns alvos, porque na próxima etapa, eu vou para o campo verificar esses alvos que eu tinha selecionado anteriormente, então, é o do latim com mente et maleo, que é o, quando a mente e o martelo se encontram ali na expedição de campo, né, com esse objeto geológico, aí é a hora que a gente vai lá ver se aquilo que a gente estava interpretando no banco de dados, que a gente coletou, que a gente olhou na imagem de satélite, na fase tática, se realmente é o tegmatito que está ali, qual o contexto da região, né, então, essa parte de expedição de campo, você já vai muito mais seguro, porque você já pegou os projetos do governo, já tratou aquilo, já espremeu as informações, sobrepôs informações então, quando você seleciona uma área que está de acordo com os interesses e os objetivos da sua pesquisa, você não está num mar solto, navegando num mar solto, você está balizado ali por onde, de onde você está vindo para onde você está querendo ir, qual minério você quer encontrar, qual potencial daquela região, qual é a rocha-fonte daquilo, então, quando você vai para a prospecção pontual, você já vem com uma bagagem de informações bem amarrada, e aí, na prospecção pontual, a gente vai fazer o primeiro, cartografia de detalhe, aí está, do lado esquerdo, foi um complexo de galerias que nós cartografamos, então, tinha aqui as galerias e a gente foi cartografando os filões, porque as galerias, ora, interceptavam os filões e perdiam o rumo lá para dentro, uma parceria com o minerador e com o galerias inteiro lá que a gente fez, contrataram o nosso serviço de cartografia de detalhe e a gente foi lá orientar a frente de lava, porque a queixa era o minério sono, né, a gente produz, depois para, depois acaba, cadê o minério e muitas vezes o controle estrutural do pegmatito, a morfologia do pegmatito, quando você se atenta para as zonas, você vê que a zona mas também segue uma determinada orientação e o fluxo, então, então assim, a gente consegue orientar, olha, seu canoão, seu dique, né, o seu pai, ele está aqui nessa direção, avança sua labra aqui e a zonografia te dá a noção de, ah, você quer achar topazo, então a gente tem que ir para tal zona, ah, você quer achar murion, então é outra zona, né, quartos de fomeio, outra zona, então essa mineralogia e zoneamento, quando a gente faz essa cartografia de detalhe, ela é fundamental para orientar os trabalhos, né, de prospecção e a interceptação desses aulos pós-cartografia, aqui, pode se dar por galeria, pode se dar por poços, por trincheiras, né, inclusive a gente fez alguns testes, é conhecido, Brasil, Estados Unidos, a aplicação de GPR, já o radar, né, que ele, ele consegue dar para a gente aí como se fosse um scanner da rocha e se mostrou já bem útil também na identificação de algumas anomalias relacionadas a caldeirões de gema, produção de gema. Então, prospecção pontual, galeria, poços, trincheiras, prospecção geofísica aí, com já o radar, o eletroresistivímetro também é útil, mas, nesse caso aqui, a gente tinha usado só o georradar com duas antenas, uma de 400 MHz e de 200 MHz. Então, quais são as oportunidades que a gente tem, né, na, com pegmatitos? Entendi que o Brasil é um apoteço, entendi que tem gente lá fora querendo pegmatito, pegmatito pode ser usado com um monte de coisa, entendi que na Bahia tem pegmatito, tem projeto de pegmatito também, tem projeto de pegmatito do CETEM no Nordeste, como é que a gente faz agora? Pra quem ainda é estudante, seja técnico, seja graduação, né, o curso superior aí, seja mestrado, o que que for, a gente tem a oportunidade sempre da pesquisa. Eu abri aqui, por exemplo, a região de Castro Alves, identifiquei com o banco de dados da CPRM bastante ocorrência de quartos, e aí eu coloquei a NM em volta aí, os tipos minerários, e vi que se concentra muito em torno desse contexto aqui, em vermelho é um granitoide, né, e parece que os pegmatitos vêm desses granitoides, que esses granitoides são a fonte desses pegmatitos. Porém, o mapa geológico mostra pra gente que do outro ladinho do rio também tem esse granitoide, só que não está no foco da atividade de mineração. Então, como pesquisador, como PCC, como mestrando, doutorando, eu posso pensar, vou fazer uma pesquisa científica nessa região aqui, tentar entender se de alguma forma tem algum limite aqui que não deixou os pegmatitos virem pra cá, ou se simplesmente pra uma questão política, geopolítica, logística, já se fez o aproveitamento dessa região, mas não se fez do outro lado do rio, talvez não tenha estrada, talvez ninguém foi lá ainda, né, então, a pesquisa, principalmente quem está fazendo o PCC, quem vai conduzir um projeto, alguma coisa, eu gosto sempre de usar o PCC, ou esses estudos de autoria nossa, né, do aluno, pra começar projetos, que quando você vai a Castro Alves, por exemplo, e começa uma pesquisa de seja pro seu PCC, pro seu mestrado, involuntariamente vem ali produtores da região, galimpeiros, mineradores, outras pessoas e começam a abrir o leque pra você, olha, tem tal região, tal ocorrência, tal coisa, então você está inserido na pesquisa, mas isso pode se desdobrar em outros serviços e outras oportunidades que podem vir acoplados a isso, então um exemplo aí que se tem de oportunidade é pesquisar regiões aí dentro da limitação logística de cada um, eu, por exemplo, estudei muito tempo no Espírito Santo, mas a minha área de pesquisa era o leste de Minas Gerais, então quando dava as férias de fim de ano, aquelas férias de verão, eu ia pra lá e ficava lá alguns meses, algumas semanas, fazendo minha pesquisa ao longo de alguns períodos que depois foram culminar na minha tese de mestrado lá em Portugal, então buscar, né, parceiros, colegas, ainda na fase da faculdade, ainda na fase do curso técnico, pra desenvolver alguns projetos, pra entender algumas regiões potenciais, né, adianto que a região de Vitória da Conquista também tem muita oportunidade aí com pedimatitos, então a Bahia tem aí num raio aí de 300, 400 quilômetros, vários campos que podem ser abordados, né, tem essa oportunidade. Ainda com oportunidades, já no campo da consultoria, pra quem é recém-formado, pra quem pensa em ser um profissional autônomo, conhecer essas ocorrências, conhecer a realidade das minas, é sempre uma forma de você ter pra você informações que podem servir pra algum futuro interessado, um cliente, né, nesse caso aí, a gente teve uma mina que foi desativada e ela produziu bastante mineral de lítio, né, eu fiz um estudo de reavaliação de reservas dentro da mesma, do mesmo título minerário, e apenas um terço das reservas tinham sido exploradas, tem mais reservas dentro da mesma fazenda, dentro do mesmo título minerário, que agora vão ser objetos de estudo e podem revelar aí novas reservas de minerais de nítio, que até então pareciam que tinham sido esgotadas, porque pararam com o aproveitamento dela no início dos anos 2000 e hoje em dia já se tem outra tecnologia, outro mercado buscando essas reservas que justifiquem o avócio de pesquisa nessa área, então, conhecer os pegmatitos, ter um banco de dados de pegmatito, conhecer regiões produtoras, abre um leque para a consultoria, para que o profissional autônomo, seja tecnólogo, seja geólogo, seja o que for, né, na consultoria. Uma próxima oportunidade que se tem, além de pesquisa, além de consultoria, é a mineração, então, do lado esquerdo eu tenho aqui a sobreposição de uma anomalia geoquímica em roxo e aí tem a sobreposição desses polígonos vermelhos que são áreas que já estão sendo mineradas, já são títulos da NM, e aí eu consegui identificar algumas anomalias geoquímicas em áreas que estão livres, são essas áreas em verde, e ainda identifiquei via satélite alguns alvos dentro dessas áreas. Então, do ponto de vista da mineração, aqui tem um potencial, uma área com relevante interesse para mineração, novos projetos de mineração podem surgir em torno dessas anomalias nessa região que tem área livre. Então, uma oportunidade é iniciar projetos de mineração, conduzir projetos de mineração em áreas relevantes. E, por fim, uma outra oportunidade que se tem nesse mundo dos pegmatitos, como a gente está entre a produção e a pesquisa, e ao mesmo tempo nas feiras e no comércio, acaba que se tem acesso a produtos e produtores, né? E, vez ou outra, passa na nossa frente boas oportunidades de negócio, porque você está pertinho da rocha-fonte, a gente sabe quando você consegue algo direto da fonte, isso acaba tendo um lucro agregado lá na frente, na comercialização. Então, o geólogo, o profissional que trabalha relacionado a pegmatitos, vez ou outra, passa uma oportunidade, relacionada ao comércio e que te dá acesso a alguns produtos, te dá acesso a algum produtor e aí você pode se posicionar nisso daí e ser muito feliz assim também, se quiser. Considerações finais. Um resumo desse turbilhão de informações pegmatíticas é que o Brasil possui a maior reserva de pegmatitos do planeta, as novas tecnologias têm reaquecido algumas regiões de pesquisa de regiões produtoras, a variedade de recursos minerais numa mesma rocha, chama atenção porque é metal estratégico, gema, rocha ornamental, metal base, recurso mineral industrial, então, numa mesma rocha, oportunidade para pesquisadores, para profissionais autônomos, para empresas e para fornecer antes, oportunidades em torno de pegmatitos, um mercado tanto interno quanto externo, dependendo do commodity que está trabalhando, e uma metodologia de pesquisa com essa coisa da prospecção estratégica, tática e pontual, uma metodologia de pesquisa que é ajustável e replicável para outras regiões, também com pegmatitos, mas também para outros minérios, quando alguém quer saber onde que tem ouro, onde que tem cobre, onde que tem chumbo, onde que tem... eu sigo esse mesmo protocolo de banco de dados sobre a posição de informações, seleção de alvos, depois interceptação no campo, sondagem, amostragem de solo, isso tudo, essa metodologia de pesquisa que se desenvolve para pegmatitos, com alguns ajustes, a gente consegue replicar para outras regiões e para outros minérios. E, por fim, muito obrigado pela atenção de vocês, votos de muita saúde e sucesso para cada um aí e os meus melhores cumprimentos. Eu sou o Leonardo Barroso, sou geólogo, sou consultor, está aí alguns... Vocês conseguem me encontrar no Instagram, leonsatibar, estamos lá falando de alguns conteúdos lá, não só de pegmatitos. Na YouTube também tem algumas aulinhas, tem alguns tutoriais, quem quiser dar uma olhada lá no Arim Brasil, para o meu canal no YouTube, e está aí o meu e-mail, fico à disposição. Penso que é isso, penso que tenho... Espero ter trazido para vocês aí uma perspectiva do que são os pegmatitos, os minerais que estão em torno disso, os recursos minerais em torno disso, quem tem interesse nisso, para que serve e como que a gente pode fazer uma melhor gestão do nosso território e dos nossos recursos aqui no geral. Beleza? Agradeço mais uma vez o convite e parabéns a vocês pela iniciativa de estar divulgando informação geológica, de estar partilhando entre os colegas, porque a gente precisa caminhar, continuar caminhando e crescendo no conhecimento de geossciências aqui no nosso país. Beleza? Muito obrigado. 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 E fico à disposição aí agora para as dúvidas, acho que a gente tem um bate-papo aí de dúvidas. Vamos lá. Vamos lá. Posso responder? É isso, Rosso? Posso responder as perguntas que foram aparecendo aí? Beleza. O Jeff Sofarista perguntou, de acordo com uma palestra que eu assisti, um membro da ANM deixou registrado que o regime de PLG, permissão de lava-garimpeira, só poderia ser para materiais inconsolidados. Porém, se meu pragmatismo tivesse o corpo pequeno, o que fazer? O Jefferson, a ANM, ela entende assim, que o regime de permissão de lava-garimpeira, ele não deve ser feito ultrapassando o limite do saprólito, que é a rocha alterada, né? E ele deve ser feito regime de permissão de lava-garimpeira no que a gente caracteriza como colúvio, elúvio ou alúvio, né? Desses materiais inconsolidados. E a PLG, sim, não permite também a lava subterrânea nem mecanizada. Então, são coisas que quem trabalha com garimpo sabe o quanto que isso acontece ou não na prática, né? Por vezes o pigmatismo está além do saprólito, né? Dessa rocha alterada. E aí, se o minério, se a ocorrência ali do seu pigmatismo, do seu material inconsolidado, se ele for além desse saprólito, há de se pedir uma mudança de regime, não se fica mais na permissão de lava-garimpeira e aí vai com o regime de autorização e concessão. Porque já se entende que você vai precisar interceptar uma outra porção que não é alúvio, não é colúvio, né? E se você precisar de uma... de fazer uma lava em subsuperfície, já não é mais o regime de PLG que há de te atender. Então, de acordo com a palestra, o membro da NM deixou registrado que o regime de PLG só poderia ser para materiais inconsolidados. É isso mesmo, né? Alúvio, colúvio e elúvio. E se o pigmatismo for um corpo pequeno, você tem esse... até o saprólito para aproveitar ele no regime de PLG. Se você sentir que você tem que avançar, se os estudos de sondagem... Sondagem assim, né? Um trago, uma coisa que você fizer. Se isso mostrar aqui, tá? Um pouquinho mais profundo, eu sugiro que você migre de regime para evitar qualquer... Qualquer... uma interpretação aí da agência, né? Penso que é isso. O mineral berilo só pode encontrá-lo em pigmatitas? O berilo, ele é... a rocha-fonte de berilo é sim os pigmatitos. O que pode acontecer é que se o pigmatito com berilo já foi erodido, pode ser que esse berilo, por ser mais resistente que as suas espadas, por exemplo, no interferismo, pode ser que esse berilo já esteja num alúvio, já esteja num colúvio, já esteja num solo, né? Num barranco, vamos dizer assim, num fundo de rio, numa beira de rio, mas a rocha-fonte foi o pigmatito sim. Bacana, Stefani. A lógica, assim, na minha trajetória com pigmatitos foi muito mineralogia, geologia de campo, e aí conhecendo a mineralogia dos pigmatitos, né? As classes ali de pigmatitos, os silicatos de pigmatitos, fosfatos, então, esse primeiro momento de mineralogia é muito importante pra depois você conseguir evoluir a linha de pensamento pra petrologia magmática, pra geoquímica, pra geoquímica de prospecção, mas tudo começa na mineralogia. Então, que bacana aí que vocês interessaram pela mineralogia, porque é o começo mesmo, é entender os minerais, depois que você entende os minerais, é entender em que rocha que esses minerais se encontram e o que mesmo disso tudo. Massa. Cristiano, que bom que você gostou aí também, cara. Bacana. Obrigado, Paula. Eu comentei um pouquinho com a Rosemary antes da gente entrar, eu falei, Rosemary, eu não fui o melhor aluno da turma durante muito tempo, nem sempre, e acho que se hoje eu entrasse numa turma também não seria o melhor aluno, mas por acreditar que a geologia tem várias nuances da geologia que estão além só da teoria e do estudo, mas quando você tem um tema que você se identifica, quando você tem algo que você sente que você gosta, eu acho que vale muito a gente pegar isso pra estudo, pegar isso pra TCC, pegar isso pra fazer. E a nossa graduação e ir se informando nisso, e o que eu acho bacana nos pegmatitos é que acabou me dando uma noção geral de minerais, geral de recursos minerais, de prospecção e de tecnologia de materiais, então os pegmatitos acabam deixando a gente casca grossa pra outros minérios, seja areia, seja ouro, seja titânio, né, então eu insisto nessa coisa dos pegmatitos, porque uma vez que você aprende pegmatitos, você consegue dar conta de outros recursos, de outras campanhas de sondagem, de geoquímica, de tudo isso. Brenda de Jesus, massa! Meu intuito é partilhar o conhecimento com vocês, a gente tá agora na era da revolução digital, a gente tem mais é que botar pra fora o que a gente sabe mesmo de conteúdo e trocar ideia, a gente tá jovem, e vão fazer esse presilzão, andar pra frente aí. Foi mais alguma dúvida? Beleza. Queria pedir desculpas aí pelo início da apresentação, tava aquela coisa tremida, eu achei que era só na minha tela, mas que bom que deu pra gente corrigir, e espero que tenha ficado o recado aí do quanto que essa rocha é importante aí no nosso país, e quanto que a gente precisa falar dela, né, o mercado do lítio tá vindo pra ficar, os carros elétricos vão chegar, né, tá sendo uma transação aí, eu morei alguns anos em Portugal, os últimos cinco anos eu tava lá, aí eu vi os carros elétricos, os ônibus elétricos, e é sem poluição, e é muito mais barato recarregar um carro elétrico, então assim, a gente tem que caminhar pra isso, né, e os pegmatitos têm sido objeto de pesquisa, os pegmatitos de Minas Gerais, já tem empresa canadense, já tem empresa chinesa vindo, e a gente precisa falar disso nas academias, a gente precisa fazer PCC em cima dessas coisas, e a gente precisa se fortalecer como geólogo, não só como geólogo, tecnólogos, mas não só na competitividade dos empregos, ou não sei o que lá, mas a gente entender que o conhecimento que a gente tem de geossciências é estratégico pro mundo, e o brasileiro precisa saber mais de geossciências, conhecer o seu território, e a gente fazer indústria aqui, a gente fazer ciência aqui, pra gente melhorar nossas realidades. Beleza? Costa, obrigado. Foi uma aula, não, foi uma troca aí de experiência, e eu agradeço a vocês pela paciência aí. Beleza? Quem quiser, me segue lá no Instagram, o Leon Santibar, né, geólogo Leonardo Barroso, tem bastante conteúdo de pegmatito, de gemas, de outros tipos de pesquisa também, e se precisar de mim pra alguma coisa, ir construir, ir, construir, serviço, a gente atende o Brasil todo, e também à disposição pra trocar mais informação, mais conhecimento, canal Arim Brasil no YouTube, e, gente, muito obrigado, fiquem com Deus, sejam independentes, né, das escolhas aí de vocês, e eu torço por muita saúde, muito sucesso, e que as coisas melhorem em breve pra nós. Tá bem? Mais uma vez, obrigado, já informa, Rosinei, professora, parabéns por apoiar seus alunos aí, isso faz toda a diferença. Galera, brigadíssimo, fiquem com Deus.